Há cerca de um mês, a gatinha foi recebida pelo Debea, Departamento de Bem-Estar Animal, depois de sofrer maus tratos. Ela foi encontrada dentro de um bueiro com as duas patinhas de trás amarradas com um fitilho de presente. Os vizinhos ouviram os meados e acionaram o corpo de bombeiros. Quando eles encontraram o gato, eles viram a situação que ela estava. E trouxeram para cá, para o Debea? E isso, ela foi tirada de dentro do bueiro, as patinhas foram desamarradas e eles trouxeram para nós, para os primeiros cuidados. Agora que está bem melhor, a gata Mafalda, que recebeu este nome por ter sido encontrada no bairro Vila Mafalda, foi entregue para seu novo tutor. Quem adotou o bichinho foi o Marcelo. Agora ela terá um lar com uma família e outros animais. Passei pelo processo, eles foram na minha casa, eu já tenho outros lá. E agora é só amor e carinho para ela. Ela vai viver com quem lá? Você, mais alguns animais, mais alguns familiares? É uma família total lá. Então eu sou um cachorro, que é um York, cinco, com ela sexta, e minha esposa e meu filho. O amor é um sentimento que traz tudo. E assim, que bom que Deus tirou ela dessa pessoa má.